Fala galera, eu sou o Leonardo da Venture Shop e no vídeo de hoje a pedidos do Jadri e do Daniel eu estou aqui para apresentar para vocês a carabina de pressão Fiora 2 TH Black no calibre 5.5 e para você que já está assistindo esse vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever aqui no nosso canal e ficar sempre ligado nas nossas redes sociais para não perder nenhuma novidade da Venture Shop. Vamos lá? Bom, a carabina de pressão Fiora 2 Black é de fabricação 100% brasileira, tá galera? Ela é leve e ao mesmo tempo ela tem um aspecto bem robusto. É uma carabina ideal para você que está iniciando no esporte e quer pegar um equipamento no calibre 5.5 já com maior poder de impacto. Galera, a Fiora conta também com alça e massa de mira em fibra óptica, tá? A alça está na cor verde e a massa de mira na cor vermelha, facilitando assim os seus disparos. Um detalhe bacana é que a alça de mira dela é regulável tanto na vertical quanto na horizontal. Outro detalhe que é bem bacana da Fiora também é que ela possui o muscle break aqui na ponteira do cano, tá? O muscle break ele evita que você tenha o contato direto da sua mão com o metal, diminuindo assim a possibilidade de oxidação. Galera, a Fiora tem um super design vazado que a gente costuma chamar de thumb hole. Sua coronha ambidestra é produzida em polímero de alta densidade, o que vai ajudar a balancear o seu peso de 2,5 kg dentro do seu comprimento de aproximadamente 1 metro, tá? Ela possui o gatilho em metal e junto com ele vai a trava de segurança manual, para você evitar qualquer tipo de problema com disparos acidentais. Se você quiser acoplar acessórios, ela também conta com um trilho superior de 11 milímetros. Galera, a Fiora Black tem uma velocidade média de 700 fps e um custo-benefício top. A gente vai deixar o link dela aqui na descrição para vocês conseguirem acessá-la lá no nosso site, tá? Agora que a gente já falou da parte teórica, vamos mostrar para vocês o desempenho dessa carabina na prática. Vamos nessa! A gente já falou da parte teórica, vamos lá no nosso site, tá? E aí galera, curtiram? Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui no nosso canal e sempre ficar ligado nas nossas redes sociais para não perder nenhuma novidade da Venture Shop. Beleza? Se você tem alguma dúvida ou alguma sugestão, pode deixar aqui nos comentários que a gente vai ter o maior prazer em atender vocês. Beleza? É isso aí, um forte abraço, até a próxima e valeu! E aí 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 Legenda por Sônia Ruberti